Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha finalização atualizada e como deixar o cabelo mega definido eu já tô com meu cabelo lavado eu lavei, hidratei e ele não tá tão molhado, mas não tá seco, sabe? ainda tá úmido eu vou finalizar meu cabelo assim então eu vou começar Então eu vou utilizar esse creme aqui da Salon Line mas vocês podem utilizar qualquer creme da sua preferência esse aqui ele é super óleos então meu cabelo vai ficar bem brilhoso por isso que eu disse que é uma finalização atualizada que dá muito brilho e definição bom, eu como... ai tá pegando tudo aqui eu começo dividindo aqui meu cabelo amarro essa parte aqui eu amarrei já aqui meu cabelo eu divido aqui duas partes divido no meio assim eu vou colocar uma toalha atrás porque eu não gosto que tá escorrendo água nas minhas costas e também porque senão eu fico toda a minha lada de creme é... feito isso essa parte aqui eu vou começar por esse lado então eu vou prender essa outra parte fica um pouco engraçado né mas vocês vão ver que vai ficar bem definido o meu cabelo eu vou separar uma mecha aqui espero que vocês consigam ver bem e amarro novamente aqui agora eu venho com o creme já apliquei o creme na mão agora eu coloco no cabelo vou amarrar aqui porque assim não se mistura com a outra parte pego a escova acho melhor tirar a toalha porque assim vocês podem ver melhor né então separa mais em uma parte porque quanto mais fino for a mecha mais definição vai ter então eu venho meio que fazendo a fitagem pego assim a escova novamente separo a mecha e dou uma leve amassada agora eu vou pegar essa outra mecha aqui e aí Vamos lá. Lembre sempre de amassar as pontas, depois que passar a escova. Separa outra mecha de novo. Lembre sempre de amassar as pontas. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar esse lado. E quando esse lado estiver pronto, eu venho mostrar esse lado para vocês. Estou já terminando esse lado, falta só essa aneche aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Melhor. Terminei esse lado aqui. Agora vou terminar esse outro lado. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.